Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo perguntas aí para mim referente ao ETE. Eu estou no primeiro ano, eu posso fazer o ETE integrado em 2024.1? E aí? Essa pergunta aí muitas pessoas fazem, né? Que esse ETE é feito para quem está no nono ano, que vai fazer o primeiro e o segundo e o terceiro ano lá. Mas se eu estiver no primeiro ano, eu posso fazer? Esse vídeo é feito para você aí. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Vs.MT. Aqui no meu canal eu trago o que você precisa para o ETE e tem tudo, tudo, tudo. Questões de Matemática, questões de Português, informativos, dicas, tudo tem aqui no meu canal. É só seguir e tchau para o abraço. Então vamos lá. Eu estou no primeiro ano, eu posso fazer a prova do ETE? Pode, tá? Qualquer aluno que esteja no primeiro ano, ele pode fazer o ETE sim, só que com a situação. Se ele fizer a prova no primeiro ano, ele vai ter que repetir o primeiro ano mais uma vez, porque o curso dura três anos, certo? Então para a grade curricular do ETE tem que ter três anos lá, de forma integral, amanhã e tarde, e pode fazer tranquilamente, certo? Então você que está no primeiro ano e quer fazer a prova do ETE, pode fazer sim. Lembrando que você vai ter, que quando for matricular agora em 2024, você vai ter que colocar lá que você vai ser primeiro ano de novo, certo? Você não pode pular para o segundo ano não, tá bom? Então isso aí fica mais complexo aí para vocês tirar essa dúvida aí que vocês estão tendo aí referente ao ETE. Curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser, que vai dar tudo certo aí para vocês com este ano. Fui. Tchau. Tchau.